Esse é o canal do discurso, caralho, só lança brava Hoje acabo com essa raça, hoje acabo com essa raça Então fica apelada, então fica apelada Vou botar, 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 botar Vou botar, botar dando tapa na sua casa Vou botar, 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 botar Vou botar, botar dando tapa na sua casa Então fica apelada, então fica apelada Vou botar, 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 botar Vou botar, botar, botar É na ZN fluxo, pô Dando tapa na sua casa Vou botar, 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 botar Vou botar, botar dando tapa na sua casa FumdaMART FumdaMarta FumdaMarta Caso E hour Um Cuidado Cuidado Não fica preparada, hoje acabo com essa raça Hoje acabo com essa raça, Hoje acabo com essa raça Não fica pilada, não fica pilada Vou botar, 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 Isso é bom, né?